Velocidade 2 ó, vai ficar mais rápido, caramba, que barulhão forte, vou tentar pro outro lado Quase galerinha, me passa bastante segurança, comprei o drone H10 de 170 reais, já no remessa conforme Chegou no meu endereço com exatamente 7 dias meus amigos, o negócio tá chegando rápido hein Bora lá abrir, fazer aquele teste aqui dentro e verificar se o negócio é bom mesmo no primeiro teste Ó, inclusive postei esse meninão lá no meu grupo do WhatsApp e também no meu Instagram Já vou deixar o meu arroba aqui pra vocês, tem o meu link aqui embaixo fixado nos comentários Na descrição com todos os modelos que eu já testei e selecionado sempre os melhores valores Tá querendo comprar esse carinha também, tem o link fixado nos comentários e na descrição Bora lá Drone H10 meus amigos, com motores brushless, sem GPS, sensor óptico, tem aqui a câmera que vai 90 graus O dronezinho faz o 360, bora lá abrir o meninão e verificar se tá tudo certo Deixa eu fazer aquele teste maroto aqui dentro Ó, bagzona dele, acabamento topzera, vamos ver aqui Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Temos manual e pra você pegar aqui a questão do aplicativo Manual sempre em inglês e chinês Aplicativo Wi-Fi UAV Ixi, esse daqui a gente já conhece Vou deixar um card aqui falando só desse aplicativo e também como você faz pra pilotar o seu drone pela primeira vez Temos quatro hélices reserva, chave Philips e o carregador USB pra você carregar a sua bateria Já vou mostrar pra vocês, comprei somente com uma bateria Tá aqui o rádio controle Liga, desliga, sobe e desce Tem diversas funçõezinhas aqui Já vou mostrar pra vocês se vai funcionar na prática E Esse Assim chegou o meu pacote Tudo isso veio nesse pacotezinho Ó, vamos abrir aqui o meninão A câmera tem uma película aqui na frente Já vamos tirar essa película pra facilitar a questão da visibilidade na hora que você estiver gravando Esses modelinhos não tem qualidade de imagem muito boa Mas a gente consegue melhorar um pouquinho a mais você já tirando aqui essa película Eu já tirei tudo Vai ficar feinho? Vai Mas vai ficar bem melhor Mas se você quiser deixar essa paradinha, tu deixa, não tem nenhum problema Já tiramos Vamos verificar quantas pilhas precisamos Provavelmente são três pilhas AA E é exatamente isso, três pilhas AA Vamos colocar aqui no bolso Como eu já conheço o aplicativo, eu já vou conectar ao aplicativo Max, olhei lá no anúncio que esse dronezinho chega a um quilômetro Ou 500 metros Grava em 4K, 8K, 6K É da Lenovo, é da Xiaomi Tem mais algum nome que a gente já viu que os caras falam que é? Não galera, esse aqui é um drone recreativo Você vai voar em torno aí de 100 a 150 metros Dependendo da situação Sugestão Vou sempre com esse dronezinho Primeiramente, se você não sabe pilotar Vai em lugar aberto E voar com ele por perto e sem vento Pra você ter noção e pegar ali os comandos Pra você saber o que é o tipo de comando Direita, esquerda, pra frente, pra trás Que é naquele card que eu deixei lá atrás Do drone XT9 Aí você já vai saber já os comandos Vamos verificar a bateria dele Bateria do meninão aqui, meus amigos 1800 mAh, 3.7 volts Quando você recebe o seu drone, o ideal é que você coloque pilhas novas no seu rádio Pega a sua bateria Conecta ali no cabo E já coloca pra carregar Vai acender uma LED vermelha Falo isso em todos os meus vídeos Apagou a LED vermelha em torno de 40 minutos a 1 hora e meia no máximo Não deixa carregando por muito tempo Você já pode utilizar o seu drone Não deixa essa bateria guardada por muito tempo Senão ela pode danificar se ela ficar guardada por muito tempo Carregada e não descarrega sua bateria 100% Vamos verificar se tem um pouquinho de carga Pra gente já fazer aquele teste aqui dentro Se não tiver, a gente vai colocar pra carregar E daqui a pouco eu volto Vamos já ligar o meninão Primeiro, sempre você vai ligar o drone Deixa ele em um lugar plano Seguindo, a gente vai ligar o rádio Tem aqui on e off Ligamos Aqui tem alguma coisa? Não, somente pra colocar o celular Aí você vai ter que bindar ele Sobe e desce Vai parar de piscar Ainda tá piscando? Vamos fazer aqui Tentar localizar o solo Parece que as minhas pilhas não estão boas Bora aqui Trocar Enquanto isso, vamos desligar o drone pra fazer esse processo Coloquei as pilhas Vamos verificar se vai dar certo Na situação que você tá voando com o seu drone E o drone estiver por perto E acaba a bateria Automaticamente, depois de alguns segundos O drone vai pousar Sem perder o sinal Sem ir embora Agora, se ele estiver longe De você perder o sinal Aí não tem o que fazer Só se você estiver voando um drone com GPS Nesse caso, eu testei recentemente um drone KF-613 Tem um card aqui que eu falo sobre isso É bem interessante É um dronezinho baratinho De duzentos e poucos reais Às vezes compensa Pelo menos no momento da gravação desse vídeo Estava a duzentos e poucos reais Vamos verificar se vai dar certo Agora parece que deu certo Minhas pilhas estão show de bola Vamos Agora o drone já localizou o rádio Nesse caso aqui Você poderia já dar comando E já iria funcionar o drone Só que se você der comando dessa maneira O drone vai ficar perdidão Aí pra ele não ficar perdidão Pra ele localizar o solo Eu vou pegar e vou fazer isso daqui Vamos ver se vai dar certo Se não der certo eu vou tentar de outra maneira É sempre do mesmo Os drones sem GPS Você vai fazer sempre esses mesmos processos, tá? Vai mudar um detalhezinho ou outro Mas presta atenção, ó Aqui já deu certo Mas o normal você pode jogar aqui Pra ele calibrar Tem situações que você vai jogar pra dentro Aqui a gente vai dar rotação nele Tem situações que você vai jogar tudo pra um lado Os dois ao mesmo tempo E aqui É sempre assim Então aqui a gente sabe que pra dentro A gente dá rotação Se você não levantar o voo com o seu drone Ele vai desligar automaticamente E aqui a gente vai fazer a calibração Nesse caso A gente já fez a calibração O ar-condicionado tá desligado Não tá batendo nenhuma rajada de vento aqui Vamos tentar levantar o voo com o meninão Vamos apertar aqui o botão E verificar se vai funcionar Por isso que é o ideal Você voar sempre pra um lugar aberto A bateria parece que já tá fraca Não tem carga, tá? Mas tem como a gente ter uma noção Dá pra brincar aqui dentro Tranquilamente A bateria tá bem fraca, meus amigos Voltei Peguei uma bateria emprestada De outro modelinho ali Ela não se encaixou 100% Mas vai dar pra gente fazer aquele teste aqui dentro Então por enquanto Eu não vou falar quais são os modelos Que dá certo Isso daqui pra quem não sabe É uma anteninha Pra melhorar a questão do sinal Bora lá E novamente Espero que essa bateria Tenha um pouquinho de carga Bora lá Fazer o processo aqui Pra ligar ele A primeira vez Eu apertei No botão pra ele subir Agora vamos no stick direto E soltei A tendência aí Que o drone depois de um tempo Ele acaba parando Parece que esse modelinho aqui O fluxo option dele Não tá funcionando tão bem Provavelmente deve ser Agora deu uma travadinha Provavelmente deve ser Pelo fato É que a gente tá num lugar escuro, tá? E aí tem um pouquinho mais De dificuldade pra localizar o solo Vamos já fazer um flip Antes que essa bateria acabe Eu não sei se ela tá carregada ou não Apertar aqui o botãozinho 360 Tá escrito aqui 360 no rádio Apertei Rapaz do céu Deu uma zuncada aqui Parecia um pião Vamos fazer de novo Será que vai fazer esse mesmo barulho? Caramba Que barulhão forte Vamos tentar pro outro lado Ó galerinha O flip dele É bem Opa O flip dele É bem preciso Não tem dor de cabeça não E o voo dele também É bem suave Não é um dronezinho difícil Pra pilotar Tem as leds Olha tanto aqui na frente Tem essas leds Olha aqui atrás também Que facilita aí na hora que você estiver voando Menino é um maneiro E tá na velocidade Um Colocar aqui na velocidade dois Peraí Velocidade dois Ó Vai ficar mais rápido É um dronezinho no qual eu recomendo aí pra quem tá começando Um dronezinho bem suave E passa bastante segurança Drone de 170 reais Esses valores eles estão sempre mudando Não quer dizer que eu paguei esse valor Que você vai pagar Exemplo Teve casos aí de drones Que eu paguei cento e poucos reais Cento e trinta E tava em promoção a 70 reais E aí eu compartilho tudo lá no meu grupo do WhatsApp Então se você tá querendo aí acompanhar os descontos As promoções quando tem Ou quando eu encontro algum modelo interessante Entra lá no grupo do WhatsApp Às vezes a gente consegue comprar bons dronezinhos aí Baratinho Às vezes eu acabo até comprando mais caro E depois compartilho modelos mais baratos lá no meu grupo do WhatsApp Mas o dronezinho responde super bem aos meus comandos Vamos colocar aqui na velocidade 3 Colocamos na velocidade 3 E aí ele vai ficar mais rápido Esse dronezinho o fato dele não ter GPS Você não tem a segurança de se perder o sinal ele voltar Mas enquanto a partida É um drone que você consegue voar em um lugar fechado Depois que você já sabe pilotar E fazer umas graças Dá pra você fazer essa questão do loop Loop, Felipe, enfim Dá pra você fazer umas manobrinhas Então eu acho bem interessante pra quem tá começando Aí vai do valor do seu momento que você tá querendo investir E a ideia aqui é testar todos os modelos Os mais baratos aos mais caros Inclusive se você tá querendo drones mais sofisticados Eu tô até com alguns aqui ó Eu acabei de testar Seria o X8 SE 2022 edição limitada E tem os Potency Que também são muitos bons Pra quem tá começando Inclusive estão sempre ali no meu setup aqui me ajudando São drones que eu levo comigo pra todo lugar Com exceção do X8 Que eu ainda não fiz o voo com ele ao ar livre Pra você pousar o drone É só apertar aqui o mesmo botãozinho Ele pausa automaticamente Ou você pode simplesmente descer aqui o stick do lado esquerdo Que eu mostro lá no começo Que eu falei lá do vídeo do XT9 Como que você faz aqui os comandos com o seu rádio Eu vou conectar agora a questão do aplicativo Só fiquei na dúvida se essa Só fiquei na dúvida se a câmera dele vai funcionar ou não Porque aqui no meu rádio controle Não me mostra nada sobre a câmera Então provavelmente essa câmera aqui Ela não tem Você vai ter que ir direcional Ela não tem nenhum botão aqui no próprio rádio Pra você pegar e fazer aí a Mexer a sua câmera No rádio controle você tem aqui o ajuste fino Tem esse botão aqui que ele tá fazendo isso daqui Eu não sei o que quer Provavelmente é calibrado Aqui você também consegue calibrar o seu rádio O seu drone Você consegue fazer a calibração por aqui também E aí ele pega e calibra Temos o ajuste fino Modo sem cabeça E o sensor anti-colisão Pra você que tá começando aí no router Não recomendo você utilizar essas funções Só mesmo ali o Sobe dessa direita esquerda Vou conectar aqui o aplicativo Bora conectar aqui a câmera dele Pra gente ter uma noção da qualidade da imagem Só pra dar uma prévia pra vocês O que esperar de um drone de cento e poucos reais Que tem câmera Rapaz do céu Não dá pra ver nada Meu Deus Eu acho que essa daqui é a pior Ele ganha como a pior câmera Ah, galerinha, desculpa, viu? Mas Eu pegaria essa câmera aqui e jogava lá fora, tá? Não dá pra ver nada, né? Esse é a pior qualidade que eu já vi Até agora Acho que não teve nenhum drone que não deu pra ver nada igual a esse Esse daqui é bem ruimzinho mesmo, meus amigos É isso aí Esse foi o teste do drone H10 Sport Certamente o drone K102 ganhou dele Quesito qualidade de imagem Aqui é bem simplesinho Mas vamos fazer o teste depois ao ar livre Testando aí as funções do drone E fazendo aquele voozinho Pra ver se ele vai se comportar bem Num lugar aberto Beleza? Já se inscreva no canal pra dar aquela moral E nos vemos no próximo vídeo Fui! Tchau!